Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera bem-vindo de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aka Mais um prazer ter vocês comigo, galera, vamos continuar a nossa campanha aqui Primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando essa campanha aqui, tá? Se você gosta dessa campanha, se você gosta de Distant Worlds, se você gosta desse conteúdo aqui Cara, desce aqui, deixa aquele like, dá aquela ajuda, porque isso ajuda demais, galera A série a continuar aqui, o YouTube entender que esse conteúdo tá sendo relevante pra vocês E principalmente quando eu soltar o vídeo ele mandar pra vocês, então eles acabam não mandando, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considera se inscrever, ativa o sininho, fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto aí Não tem só Distant Worlds aqui, tem muito jogo de estratégia no canal, tá bom? Galera, vamos lá, vamos continuar a nossa campanha? No último episódio, nós tínhamos pesquisado o nosso Hyperdrive novo, só que eu disse pra vocês, galera Nós ainda não vamos fazer o redesign das nossas naves, porque não vai adiantar Nós não vamos ter energia o suficiente pra suportar nosso novo Hyperdrive Então por isso que a gente tá pesquisando esse Nuclear Fission aqui, ó, Advanced Nuclear Fission O que que é isso, galera? É um reator novo Eu vou despausar aqui, ele tá quase terminando, tá? Despausar aqui, pronto, terminou Ok, e agora sim nós vamos pro Ship Design, galera O que que acontece? Aqui no Ship Design, tá? Vou mostrar pra vocês Construção que tinha um chip, vamos fazer o upgrade dela E nesse upgrade aqui, galera, olha só Ah, vamos ver aqui como é que ficou Não, ela ficou com 200k de Hyperdrive A nave de construção, 200k de Hyperdrive Não vou mexer muito, tá ótimo, tá? Já que bateu os 200k, não vou mexer em nada Ela tá com a velocidade de cruise meio baixa Deixa eu ver se eu consigo colocar outro Ion Engine aqui Não consigo? Ou não? Why? Por quê? Eu não entendo, galera Porque em teoria a gente tá com um negócio livre ali, tá vendo? Em teoria a gente tá com um negócio livre Enfim Ficou com 29 de cruise, é uma nave lenta É uma nave lenta, tá? Mas 29 ainda dá pra pegar em órbita algum planeta Algum, alguns, enfim Algum asteroide Se tiver em órbita ali, ela consegue atracar, né? Então tá ótimo Porque o Hyperdrive, galera Você vai fazer o jump Só que você faz o jump até um certo ponto A partir daquele ponto você tem que usar os seus motores mesmo Pra chegar no planeta Ou no lugar que você tá querendo ir, entendeu? Aí você depende da sua velocidade de cruise A velocidade de sprint Isso aqui já é mais utilizado Só quando você tá em batalha, tá? Então sprint não serve pra naves comuns Serve somente pra militar em geral, tá? Agora cruise é de fato a velocidade que você tá Cruzando a galáxia Cruzando ali o seu sistema normal Não soltando no hiperespaço Ok Vamos salvar Essa nave aqui tá ótima Vamos fazer o upgrade dessa Skort aqui também, né? Essa Skort não tem Aparentemente ela não tem hiperdrive Porque olha aqui, ó Não tem velocidade de hiperdrive, tá vendo? Cadê o nosso hiperdrive? Ela chama bubble ou alguma coisa Aqui Warp bubble Pronto, ok Warp bubble Tá faltando energia, galera O que a gente vai tirar desse cara? Vou ter que tirar uma célula de combustível E colocar mais energia nele Então vamos tirar uma célula de combustível E vamos colocar mais um reator de fissão aqui, né? Agora ela tá viajando a 200k Velocidade cruise 79 Bem rápida Uau Eu acho que tá errado, inclusive É, de fato tá errado A gente precisa de um directional thrust aqui também Pelo menos um directional thrust Deixa eu colocar outro ion engine aqui Cara, isso aqui tá errado na real Porque do lado aqui, ó Aqui Ah Posso colocar um directional thrust Uma coisa vibrando ali Posso colocar um directional thrust aqui E tá ótimo Perfeito, ok A fuel range está de 198 Não é dos melhores Adoraria ter mais uma célula de combustível Mas não tem espaço, galera Pra colocar, tá? E ela tem particular bins aqui Whatever Deixa aí Tá ótimo A gente não vai usar essa nave mesmo Whatever Nave de exploração Essa aqui é importante, galera Essa aqui é muito importante Então eu vou fazer o upgrade dela aqui Ela tá pegando 200k Ela tá pegando 284 de fuel range Adoraria que tivesse mais Pra ser sincero Mas a gente não tem espaço Deixa eu ver se tem alguma coisa Que daria pra mudar Ela tem dois reatores De fissão Precisa? Com certeza precisa Uau Ah Cadê? Ah Não Basic space reactor Eu quero fission reactor Pronto Ok Fission reactor tá ali Deixa 200k aí Tá ótimo, né? Realmente não dá pra tirar Ah Esse engine aqui Salvo engano Dá pra colocar um direcional aqui Não Ali dá pra colocar um ion engine Certo? Yes Pronto Ela fica um pouquinho mais rápida Quando ela tá fazendo cruise Né? Pra chegar nos lugares E tudo mais Eu gosto disso aqui Baixou um pouquinho aqui Ah Fuel range dela Mas tá ótimo 281 tá ótimo Salve aí Perfeito Ah Mining ship Nós precisamos de upgrade também Essa aqui não tem muito o que fazer Bom Eu preciso colocar mais energia nela A gente realmente precisa, galera Talvez tirar um cargo bem E colocar mais energia nela Ah Fuel range dela Como é que tá? 103 Não é dos melhores Vamos tirar uma célula Vamos experimentar Vou tirar uma célula de combustível E vou colocar mais um reator de fissão Ela foi pra 200 Mas foi o range dela Tá de 184 Não tá dos melhores Bom Ah Eu poderia tirar o cargo dela Eu poderia tirar o cargo dela Mais velocidade em troca de cargo Aliás, mais distância em troca de cargo Não é ruim Pra ser sincero Ó 276 agora O problema é que agora Ela só carrega a capacidade de 300 Tá vendo? Tá bom Acho que tá balanceado isso Tá bom Ah Mining stage A gente não vai fazer nada Ah Passage chip Nós queremos mexer um pouquinho Mexer aqui um pouquinho Consigo colocar outro ion aqui Consigo aqui Consigo colocar você aqui Não Ok Whatever Ah Deixa assim por enquanto Estranha O que que eu coloco aqui então Já que não dá pra colocar nenhum direcional Nenhuma coisa Ah Só que o hyperdrive A hypervelocity dela Tá bem baixa Tá vendo, galera? E ela tem dois cargos aqui Sabe-se lá Deus por que eu coloquei dois cargos Vamos tirar um cargo E vamos colocar Mais um Fission Reactor 200 Velocidade cruise Tá ok 186 De range Tá ótimo Perfeito Salva essa nave Resort base Não precisa Station não Small space port Não Small freighter Essa aqui precisa Essa aqui é importantíssima Diga-se de passagem Aparentemente ela tá Com pouca energia também Vou colocar um Fission Reactor Aqui Perfeito Foi pra 200k Qual que é a distância Uau Uau Distância é grande E ela só tem um cargo bem Não, ela tem dois cargos bem Ela carrega 500 Ela é um small freighter Tá ótimo Tá Essa nave aqui tá excelente Na real Na real Essa nave aqui tá muito boa Ela precisa de um Directional Trust Directional Trust Perfeito Tá ótimo Ela tem plasma torpedo Não preciso né Não preciso Não preciso de plasma torpedo não Isso aqui Bom, eu deixei Deixei Pronto Então agora Todas as nossas naves Estão Feitas com Retrofit Né galera Então o que a gente vai fazer Nós vamos pegar Essas naves aqui primeiro Retrofit Retrofit Urgentemente Vamos pegar as naves aqui As naves consultoras Tá Vamos mandar elas fazerem Retrofit também Perdão galera Retrofit 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 E nós vamos comprar Mais algumas naves também Galera Precisa tá Eu quero essa aqui Traveler 1, 2, 3 Mais 3 aí Tá ótimo Tá Porque eu quero explorar O mais rápido possível Tá galera A gente precisa explorar O mais rápido possível Por isso que a gente tá comprando Tá ótimo Como é que tá aqui Corrupção tá meio alta né Seria interessante Colocar mais umas brigadas Aqui eu acho Colocar mais duas aí Tá ótimo Perfeito Então as coisas estão acontecendo Naves acontecendo Retrofit A gente tá fazendo Mais algumas Novas naves aqui também A gente tá construindo E tá ótimo E agora a gente vai ganhar Uma grana também galera Vai prestando atenção aqui Lembra que a gente gastou Bastante agora né Comprando novas naves Fazendo retrofit Coisas desse tipo Só que repara a quantidade De grana que a gente vai ganhar Agora O que aconteceu Ah primeira nave Perfeito ok Eu vou Eu vou numerar ela aqui Vou dar control 1 nela Certo Control 1 nela Ela tá automática Eu não gosto que ela fique automática Tá Eu quero Controle manual Pronto ok E essa primeira nave aqui Eu quero que ela venha pra cá Pum Eu quero que ela explore Aquele sistema ali Vamos ver ela Fazendo jump Vamos ver ela fazendo jump Olha só Vai Vai Nossa senhora Coisa linda Agora Olha até onde ela chega Tá vendo galera Isso aqui muda o jogo Completamente Completamente Isso aqui muda muito o jogo Tá Isso aqui é excelente Isso aqui é insano Agora a nossa capacidade De exploração É muito maior A gente consegue Pegar muito mais recursos Em outros lugares E tudo mais Nova nave Ok Mais uma navezinha De exploração Vou tirar o automático dela Eu quero Manual Perfeito ok Ah Deixa eu dar Control 2 nela Essa nave foi pra cá Né Essa nave que eu vou mandar Num rumo diferente Eu quero Eu venho explorar Esse aqui primeiro Tá Aquele ali Pronto ok Ah Aí As outras de retrofit Eu vou mandar pra baixo E a outra pra cima Perfeito ok Legal Ficou legal Ficou bom Ficou bom Ficou bom Deixa essas naves saltando aí Fazendo jump E explorando os nossos Sistemas Né galera Explorando nossos sistemas Ok Deixa eu dar desmise nisso aqui A gente já Cuidou disso aí A gente tá pesquisando ali Tranquilo Fizemos uma graninha Nosso cashflow agora Tá bem complicado né Eu mandei construir 3 Tá bom Ok Eu mandei Eu mandei né Essa aqui galera Eu vou Novamente Colocar ela manual Controle manual Perfeito Perfeito E você Eu mando pra baixo Eu acho Eu pra baixo Eu pra cá Pronto Com essa aqui do lado Depois a gente tem outras estrelas ali Pra explorar Né A gente vai explorando devagarzinho Aparentemente A nossa navezinha Já chegou aqui Dela Ó Ó ela chegando aqui A gente vai explorar O primeiro planeta desse sistema Yes Yes galera Olha só Ó a sondinha Indo Ó Vai começar a mandar a sonda Ó lá A sondinha Tá vendo Vocês veem galera Dá pra ver Pra mim dá pra ver Eu não sei se vocês Dá pra ver Ó Tá mandando as sondas Né No planeta Pra ela conseguir explorar O lugar Ah Salvo engano Tinha um lugar Que ficava o timing Que ela tava fazendo isso aqui Ah Não me lembro mais Como é que se olha isso Enfim Eu Juro Alguma coisa fazendo um barulho Aqui muito estranho Parece que tem um grilo Aqui dentro do 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 estúdio Ah A gente já descobriu Alguma coisa ali É interessante Hum É isso De cat and ale E cassote Tá é baixo né Tá baixo Tem bônus aqui Colônia development E colônia happiness Tá bom Ah Não é um lugar Que é muito bom Pra gente sobreviver né Tem só 38% aqui É impossível Não é impossível Só que não vale a pena 38% é baixo tá Ah Pelo menos 50% Seria o ideal Pra gente conseguir Colonizar o lugar Mas Tá bom Legal Então a gente começou A buscar coisas ali Aqui a gente achou Coisas também ó Olha só Esse planeta aqui já tá pesquisado Aqui nós achamos Argônio e Krypton Não são coisas que a gente tá atrás Assim desesperadamente Por enquanto tá sossegado Vamos olhar aqui do outro lado Galera Vamos olhar aqui do outro lado Ah O que é isso? Isso aqui é a nossa estrela Isso aqui é o... Uh... Uh... Tem um monte de asteroides ali Ok O que que rolou? Research Breakthrough Legal Significa que nós temos um novo cientista Beleza Ok Research Breakthrough Basis Colonization E nós temos um cientista novo Inclusive Ah... Depois de Basis Colonization O que que a gente quer Né galera? Porque tem muita coisa Que a gente precisa Ah... Basis Transport Nós já temos Basis Storage Está ok Docking Bay Está ok Comércio Será? A gente comércio Ainda não precisa Ainda não Tá Ah... Crew System Não Medical Não Recreation System Isso aqui a gente não precisou ainda Ah não Já tá completo Ufa Tava achando estranho Eu falei What? Space Command A gente já tem Ah... Diplomacia Com esses caras Será que seria uma boa? Nossa O pior que é É caro É bem caro Diplomacia com esses caras Ah... Vamos fazer Diplomacia com Boscara Porque eu acho que vale a pena Se a gente conseguir Colonizar aquele planeta lá Nós vamos ter acesso A um dos melhores Recursos do jogo Então Ah... Vale a pena por conta disso Depois galera Depois disso Tracking Isso aqui vai ser Bom Para quando a gente estiver Fazendo nossas naves militares Mine Energy Collector Isso aqui são O que? Construção Basic Leadership Ah... Ok Space Construction É uma boa Tá? Vamos pagar os custos ali E adicionar ali Space Construction É uma boa Mas cadê as novas naves Que eu não tô... Ah... Beleza Já sei galera E depois nós precisamos Dos nossos escudos também Nossa Os escudos são muito Importantes Aqui ó Early Energy Deflectors Tá? É você não é? É sim Sim A gente quer você depois Perfeito Ah... Aí os reatores Tá de boa Não quero Melhorar mais Ground Combat Tá de boa Hmm... Connect Weapons São tipo Metralhadoras Coisas desse tipo Armas do tipo Connect Torpedo Tractor Beans Eventualmente nós queremos Não agora Area Weapons Iron Weapons Várias Tipos de armas Aqui né Inclusive tem Pulse Pulse Weapons Eu ainda não tinha Acho que eu nunca testei Na real Acho que a gente pode ir Pro próximo Hyperdrive Para ser muito sincero Tá? Isso aqui a gente vai viajar A 400k Tá vendo? Isso aqui viaja a 200k Beleza Maravilhoso 100k Não Cadê? 200k Isso Hyperdrive Speed 200k Esse aqui galera Já vai viajar A 400k E ele usa Caslon também Cadê o que ele usa? Deve estar escrito Aqui em algum lugar Bom, ele não usa nada Né galera? Quem usa É o nosso reator Eu estou viajando Na maionese aqui Mas depois a gente pode Ir com o próximo Hyperdrive Certo? Vai demorar um pouco Pesquisando aquilo lá Mas tudo bem Tudo bem galera No final Tá tudo bem Tá? Vamos ver aqui O que que essa nave aqui tá fazendo Cara, quando dá Essa travadinha Me dá um certo desespero Ah, veio ver O que que tem aqui Nesse lugar Legal Você olhou aqui? Não, esse planeta não Você realmente tá vindo aqui Com esses caras Ok Beleza Pode ver aí Aqui tem 321 milhões de pessoas Uau Pessoas não De Ikurus Interessante Bastante coisa Tem alguns recursos aqui Decentes Cara Os recursos estão acontecendo Em pequena porcentagem Eu tô achando Que eu tô mal acostumado Por causa dos Distant Worlds 1 Tá? Eu realmente tô achando Tá, então nós temos Tecnologia de colonização Maravilhoso Deixa Vamos aqui no chip design Né? Porque agora galera Deixa eu até ver Se ela já não apareceu aqui Não apareceu Beleza Vamos adicionar uma nova Vamos adicionar uma nova Nave de Cadê? Colonização Perfeito Smaj colon ship Tá? Vamos Vamos gerar ela automaticamente Daí a gente mexe nela Daí a gente mexe nela Vamos tirar um ion Aqui Vamos colocar um direcional Né? Vocês sabem que isso aqui É obrigatório Não precisa de plasma Torpeno Pra ser muito sincero Sensor de proximidade É decente 2 energy collector Eu preciso disso tudo Módulo de colonização Beleza Passageiros É Essa nave aqui Tá excelente Ela não tá viajando Na velocidade que deveria Eu vou tirar Um coletor Deixa eu até ver Quanto de Energia estática Você tá usando Uau 81 De fato Ela precisa de 2 coletores Uau Uau Energy collector Cadê? Eu sou cego galera Não Remote Transfer Eu preciso de um reator Tá? Isso aqui eu vou precisar De qualquer forma Talvez Galera A gente vá Conseguir tirar Aqui Por que você precisa De passageiros? Você não precisa De passageiros Isso aqui não faz sentido Essa nave Não precisa De passageiros Tá bom Pra quanto foi Seu uso De energia estática Né? 71 Eu ainda preciso Do energy collector Pronto Pronto Energy collector 200 Tá ótimo Essa nave Que eu quero Sei lá Por que ela fez isso Galera Bem estranho Tá? Bem estranho Mas tá bom Vamos aqui Na construção Aliás No nosso planetinha Vamos aqui No nosso planeta E aqui eu quero Recrutar Exatamente Uma nave Cadê? Colonyship Porque nós temos Coisas pra Colonizar Ugentemente Ugentemente Dicas de passagem O que que rolou? O que que nós descobrimos Aqui? Cadê? Mostra aqui O que que rolou? Descobrimos alguma Coisa aqui Shortage Empire Bonus Não Location Bonus Cenário Colony Development Esse planeta aqui Também é excelente Se a gente tiver Uma boa de palmas Com esses caras Vai ser insano Vai ser insano Eu adoraria Inclusive Começar a melhorar A relação com esses caras Porque não tá das melhores Principalmente com os Boos caras Boos caras Tá bem ruim Com esses caras Aqui eu poderia começar Vamos falar com eles Vamos oferecer um tratado Aparentemente não dá Negociar um Ele não gosta Tanto da gente Assim Se é o de Mil Ou dez mil Ou mais Aparentemente não Aparentemente não vai adiantar Tá bom Vamos mandar um gift Pra eles Send gift Por que que eu não posso Será que eu não tenho Grana suficiente Uou Só tenho dez mil Uau Eu não tinha percebido Isso galera Uau Só tenho dez mil Nossa Por causa da Colony Ship Deve ter sido a Colony Ship Galera Eu não reparei que ela Era tão caro Oh crap Eu queria ir lá Great Caverns Etc Beleza Que isso Better what Ok O Alcardia tá aqui Cadê nossa nave Colonizadora Por favor Hello there Nave colonizadora Deve tá aqui em exploração Então tá aqui Novas colônias Eu quero colonizar Exatamente esse lugar aqui Eu tenho mais vinte e seis Aqui Pros Aquidarians Vamos colonizar isso aqui Build colony Eu acho que isso é o suficiente Entendeu as colony ships Você Você tá no automático Então provavelmente Você vai pra lá Certo Tá pegando pessoas aqui Aqui ó Tá pegando pessoas aqui Tá vendo Tá enchendo de pessoas Esse lugar aqui Cara Colony Ship Com certeza essa nave É que ela tá sendo responsável Por a gente tá gastando Tanta grana assim Quase absoluta certeza Então ela Salvo engano Ela carrega Trinta e um milhões De pessoas Alguma coisa assim Não Trinta milhões Ok 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 Trinta milhões Seria trinta Ah Então basic passenger Provavelmente é pra carregar Mais pessoas E ela já chegou aqui E agora ela vai colonizar Certo Agora ela vai colonizar Processo de colonização Aqui galera Chegou ali Tá descarregando Tá colonizando o lugar Tá vendo Nove segundos Hello there Pronto Então agora nós colonizamos Bi 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 E esse lugar aqui Vai se chamar Valhalla Certo Isso aqui é o Acardia Isso aqui é a Valharra E pronto Vamos colonizar esse lugar aqui O negócio tá no mínimo Aqui galera Antes de mais nada Nós vamos recrutar Algumas tropas aqui Pra não ter problemas E tá ótimo Certo Certo Eu espero que esteja certo Pelo menos A gente tem uma grana Na verdade a gente tá gastando grana Muito dinheiro Diga-se de passagem Só que olha O setor privado já comprou um monte de nave Ele falou Meu Deus Vamos pro novo planeta Yes Vamos pro novo planeta aí galera Lá é melhor do que aqui De fato é galera E o pior é que é Aqui ó Qualidade 67 Qualidade aqui é 76 Gift Adoraria Ofereço um gift lá Beleza Aqui colou Nós demos um gift Aceitou nosso gift Legal Adiantou alguma coisa Porque esses caras nos odeiam Bom Tá em menos 8 Tá indo né Se esses caras aceitarem Que a gente faça uma colônia lá Ou que a gente Pelo menos minere No lugar deles Galera A gente já tá feito Já é o que a gente quer A gente conseguir fazer Isso já é maravilhoso Eu adoraria terminar A diplomacia deles aqui Mas tá complicado A gente tá perdendo muito dinheiro Muito, muito, muito dinheiro Isso é complicado Deixa eu ver se a gente achou Alguma coisa decente aqui Navezinha Por que você tá parada? Pera aí As naves de exploração estão paradas? Tá zoando né Então em teoria Estão Em teoria Não estão paradas não Mas estão paradas Teoria é uma coisa Agora Você vem explorar isso aqui Você vem explorar Sei lá Isso aqui Vamos ver Tá bom Essas naves foram Ó Em teoria Essa nave aqui por exemplo Tá explorando esse lugar Olha que tá cheio De coisa né Nossa Explorar asteroide É uma porcaria Meu Deus do céu Muito ruim Você tá fazendo o que? Em teoria Explorando esses sistemas Assim Você tá parada Aqui já tem um ano né E aí Ainda tá mandando sonda ali Ainda tá mandando sonda Nisso aqui Não terminou de explorar Isso aqui tudo não? Sério? Não Tem alguma coisa zoada O pior é que Tá mandando sonda aqui Até agora mesmo Não é mentira E você? Também tá mandando sonda aqui Até agora Ah Você tá correto Você já explorou mais o que aqui? Vamos ver Explorou aqui Gigante de gás Não tem nada Explorou esse lugar aqui Que tem algumas tranqueiras ali Você explorou aqui Explorou bem aqui Encontramos alguns recursos decentes Explorou aqui Mas não achou nada Ah tá bom Tá bom É que ali você não achou nada Tá bom O cara tá trabalhando galera Tô falando mal do cara aqui à toa Achou Tideerals aqui Muito pouco Tideerals Não interessa muito Beleza Ok Deixa eu dar um ESC aqui galera Vamos olhar por cima O que a gente tem aqui Nesses lugares já explorados Aqui tem bastante recurso Mas muito pouco Não sei se vale a pena Construir alguma coisa E aqui tem alguma força De ataque aqui Tá vendo Ou não o jogo Não trave Por favor Não Bom galera Olha só Esse bicho aqui Tá atacando a gente Tá vendo Então Antes que a gente morra Vamos botar em retirada Tem alguma coisa Pra explorar aqui Sinceramente não sei Vem pra cá Só vamos Tentar correr aqui Corre Corre Hiperdrive Socorro O bicho tá me atacando Out Meu amigo Ai ai Tá bom Esquece esse lugar aí Vem explorar aqui Tá batendo em retirada ali Né Desesperado Ai meu Deus Tô me atacando Ai ai Pronto Agora explora aqui Vai Faz o jump pro outro lado Ok Nós descobrimos Alguma coisa aqui O que Aqui tem Argônio E Taediros Ok Nós descobrimos Alguma coisa aqui Ok Alguns itens Desconhecidos Descobertos Aqui Interessante O que eu posso fazer Ó Bora ver Nós descobrimos Isso aqui Onde Me mostra Uh Coisinha diferente Aqui né Carbonite Ok Tem isso aqui Cariosmith 6% Eu realmente não sei Se essa porcentagem É o padrão agora Ou se tá pouco Ou se tá pouco aqui E Colon development Tá baixo Aqui também né Mas repara galera Esse sistema aqui Os negócios são bem baixos né Interessante De se ver E Nós descobrimos Isso aqui também Onde Que é você né Megalus Nut Nut Ah Tá bom Da desmise Da desmise Eu não sei se vale a pena Construir uma Uma Mining Station Aqui Vamos testar Vamos testar tá galera Vamos pegar uma dessas naves aqui E vamos construir uma Mining Station aqui Só pra Dar uma testada Tá Talvez Vale a pena Talvez Essas porcentagens aí Sejam As porcentagens que a gente Tá obtendo agora né Sei lá E Como faz tempo que a gente Não constrói nada Vamos construir duas Mining Stations aqui Tá ótimo Nossa Nosso dinheiro aqui Tá bem baixo Tá Tá indo embora Isso é um grande problema Mas enfim Elis Elis Você tá É Você quase foi destruída Pelo bicho Uau Quase foi destruída Pelo bicho Você tá onde Você tá explorando Desse lado O que você já achou Aqui Opa Nosso primeiro contato Com Com o povo né E aí meu Meu querido How How you doing Beleza Tamo junto Não Não quero declarar guerra Em você não Tamo junto É isso aí Thank you Cadê você Tá Mas onde eu te achei Pó Tá zoando Te achei aqui Foi aqui Aqui também a nave Ok Tá What Cadê As suas bordas Pô Tá Isso aqui é um Center Bônus Nesse lugar Esse lugar Tá bom Beleza Aqui galera Urgentemente Mas assim Urgentemente A gente vai pegar Nossa outra nave De construção Nós vamos construir Aqui Um resort Base Só brincando Resort Resort Então por favor Vamos fazer Resort Base Urgentemente Lugar aqui Tem qualidade 39 Tá bom Não é tão bom Assim pra se colonizar Não Da Desmiss E esse lugar Aqui seria um bom Lugar pra minerar Tem tentáculos Tem isso aqui Tem churrantar Isso aqui são todos recursos De luxo Legal Beleza Ok Galera é o seguinte Vou encerrar Vou encerrar esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá sendo um prazer Eu vou conseguir gravar Isso aqui pra vocês No próximo episódio A gente vai continuar Nossa expansão aqui Explorando agora Os sistemas ao redor Tentando expandir ainda mais Os nossos domínios Tá bom Mais um prazer De vocês comigo Aqui um abraço E até mais Galera Tchau tchau